Por que não te calas, estúpido? Quem quer ganhar com isso? Tem um impulente com outros caras. Tem hospital de campanha perto de vocês? Tem hospital público? Pois arranja um jeito de entrar e de filmar. JMB. Ao vivo, em redes sociais, no dia 11 de junho de 2020. Chega! Cala a boca, porra! Sai daí! Respondo-te com teu linguajar chulo e autoritário, que não é o meu. Assim, tu compreenderás, com teus simplórios atributos intelectuais, o que eu quero dizer. Exigimos respeito como médicos e profissionais de saúde. Não mentimos nem desprezamos os fatos. Nem temos a tua boca suja a cuspir palavrões, insanidades e acusações levianas. Respeitamos, ao contrário de ti, os 40 mil mortos e seus familiares. És ingrato. Você defendeu algo nobre, apologista da tortura, prestarás conta dos teus atos. Desce dos helicópteros antipiduras e macaqueias pelos céus. Desce do teu cavalo de narinas dilatadas, em que tu, esqueleto sem máscara, avança para o triunfo. O teu triunfo, o triunfo da morte. Vem governar, estúpido. Nós não tememos tuas ameaças e nem tuas milícias. Venha aos hospitais públicos. Encontrarão cansaço, faces marcadas de trabalho, mãos limpas, amor e dedicação à profissão. Encontrarão doentes se recuperando, alguns ainda próximos da morte, corpos no necrotério e lágrimas nos familiares. Documentarão familiares agradecidos pelo trabalho de profissionais e gestores sérios que lutaram pela vida e contra a morte. Beóstico, tudo isso te causa ira, inveja e desfeito, e corrói tuas púdridas entradas. Teu ocaso deixará livre e não saudade. Se calados ficarmos, teu desgoverno deixará um rastro de miséria com uma legião de desempregados e subempregados. Devastará o meio ambiente, aniquilará minorias. Fortalecerá o obscurantismo e destruirá a cultura, a ciência e o pensamento. Infligindo a nós, povo brasileiro, os piores vexames perante a comunidade internacional. Tu não passes de uma saudade de zonio, machado, círculos. Acompanhado de um pelotão de coveiros. A administrar cemitérios lotados. E negar os fatos.